Nós somos os Calpangas, a gente está aqui como sempre, no improviso, na coisa meio barba, meio esquisita, mas vemos o que dá, e nós tocamos músicas folclóricas, músicas medievais, músicas antigas, músicas recriadas, a gente pega manuscritos medievais, a gente pega bachados arqueológicos de instrumentos e a gente vai tentando, a gente faz essa mistura, de tanto histórico, quanto moderno, quanto folclórico, muita música irlandesa, tradicional, e a gente vai se virar aqui e ver o que vem que dá. Já está legal, já está saindo só, então está bom, se escutarem, pode dançar, quem quiser dançar, pode só balançar a cabeça, só balançar o pé, pode estar barato também, pode comer. Meu nome é Bruna, meu nome é Gisele, ela é historiadora, que valida tudo o que a gente faz. E é isso, vamos começar. Salve esta casa, nobre morada, nova jornada, vamos começar. Salve esta casa, nobre morada, nova jornada, vamos começar. Essa festa vai principiar, com rabecas, bombos e violas, e hoje aqui viemos festejar, Render graças a vida a essa hora, abram as portas do meu reisado, cantos e luas, vamos entoar. Abram as portas do meu reisado, cantos e luas, cantos e luas, vamos entoar. É isso aí, estamos amados, até agora, vamos lá. Amém. 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 Essas duas primeiras músicas foram... Elas fazem parte de um conjunto chamado Cantigas de Santa Maria, que são canções medievais portuguesas do século XIII. Bom dia. Não ihan se passou por uma cidade de Santa Maria, e estão com seus jardins... São as pedifícios da nuvem! São as pedifes do século XIII. Aperta um alto preço. O que é, para vocês? E são as pedifes do século XIII. O que é, para vocês também, Hum, hum. Amém. 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 Esse set que a gente vai tocar agora, ele começa também com uma outra música medieval. Ela é a canção mais antiga encontrada da Escandinávia. Ela foi encontrada tanto a notação musical quanto a letra dela, de um estrofe só, num documento, que era na verdade um documento jurídico, um documento de leis da Islândia, da Islândia do século XIII, se não me engano. E essa música estava anotada no rodapé, na margem desse documento. E a partir de então, vários artistas já fizeram suas interpretações dela, porque por mais que tivesse as notas musicais, não tinha nenhuma anotação de tempo. Então já tem várias interpretações. A gente vai tocar aqui a nossa, que a gente também junta ela com uma outra música tradicional da Irlanda, o set. A gente vai tocar aqui a nossa, que a gente vai tocar aqui a nossa música. Música 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 ье Música 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 eslavas com um toque diferente no meio. Porque na verdade, né, o que a gente tocou no meio da música é o baile de favela, só que a gente não sabe se isso foi de propósito ou se é só semelhança, porque ela é muito parecida com uma música grega tradicional. Então a gente aproveitou pra colocar no meio e fica tudo aí no folclórico. É... falar um pouco sobre os instrumentos, né, que nós estamos usando também. Esse tambor aqui é uma zabumba, bem brasileira, também comum em vários outros países. Aquele ali é um boran, que é um tipo de tambor irlandês, como na música tradicional irlandesa. Essa flauta aqui é a Tino Isol, que também é um tipo de flauta irlandesa, inclusive a gente tem pra vender ali. Teve no início... Teve no início também a flauta doce, né, bem conhecida de todo mundo. E esse instrumento, com esse som engraçado, é a berimboka. Berimboka, ou berimbau de boca, ou em inglês, já o harp. Também comum em vários locais do mundo. Agora a gente vai tocar um set de músicas eslavas também. E a gente vai aproveitar esse espacinho aqui pra gente fazer uns espacinhos de dança, inspirados também em certas danças lá da Rússia. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigada, gente. A gente termina assim nosso primeiro set. Três e meia tem mais.